Um dos dois ex-militares que foram mortos durante uma operação da polícia militar na favela Gogó da Ema. Os parentes afirmam, como vocês viram agora, que os jovens participavam de um encontro de ex-recrutas do exército quando a PM chegou na comunidade atirando. Um rapaz de 19 anos também foi baleado e está internado. Caio Alex. Assassinaram o meu filho, dando tiro nele pelas costas. No IML da Leopoldina, a dor da família de Guilherme Martins de Oliveira, de 20 anos. O rapaz e outros três amigos foram baleados em uma operação do batalhão de Irajá na comunidade do Gogó da Ema, ao lado do Chapadão, na tarde desta quinta-feira. Guilherme saiu de casa para encontrar esses rapazes e não mais foi visto. É difícil de acreditar o que aconteceu com um jovem que tinha todo o futuro pela frente, 20 anos, muito novo, cheio de sonhos, cheio de coisas na cabeça dele, né? Tinha o sonho de ser professor de educação física, queria fazer faculdade agora. E isso, a polícia, com esse assassinato, acaba com todos esses sonhos e acaba com a família toda, né? Como acabou. Segundo testemunhas, Guilherme Martins encontrou com dois amigos que serviram com ele e deram baixa há uma semana, lá na comunidade do Gogó da Ema. Logo depois, chegou mais um colega desses rapazes. Eles ficaram conversando. Foi nesse momento que chegaram os policiais militares do batalhão de Irajá. Tiros foram disparados e os quatro acabaram atingidos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Naquele momento, dois deles não resistiram aos ferimentos. A família está muito despedaçada, destruída. A gente sabe que o 41 tem o maior índice de assassinatos no Rio de Janeiro. Todo mundo, quando vê um documentário ou uma reportagem falando sobre tiroteio, que envolve o 41, há várias mortes e a alegação sempre é a mesma, de que está trocando tiro com traficantes, de que está trocando tiro com bandidos. E quando, na realidade, não é nada disso. E mais um jovem, ou melhor, dois jovens foram mortos, assassinados por policiais. O outro colega morreu horas depois do hospital. A quarta vítima, João Marcos, passou por cirurgia e permanece internado. A família afirma que os pertences de Guilherme, entre eles um iPhone novo, desapareceram estranhamente. Furtaram, roubaram, melhor dizendo, o telefone do meu filho. Por ser um iPhone, a gente acaba localizando, sabendo onde é que ele está. E todas as vezes que ligavam o telefone, a gente via a localização do telefone e depois desligavam novamente. Isso era mais ou menos 11 horas da noite, quando estávamos ainda no Hospital Carlos Chagas. E ao ligar, o telefone localizava realmente dentro do caveirão da PM. A polícia militar afirmou que os homens trocaram tiros com os agentes na operação. A gente está aqui agora no ML, eles alegaram que teve troca de tiros. Então o ML até mesmo vai ter que, nesse laudo, vai ter que ter pólvora na mão do meu filho. E também pólvora na mão dos outros meninos que foram assassinados pela polícia. Vamos ver se isso vai acontecer realmente, essa foi mais uma história da 41. Eles estão querendo dizer que o nosso filho era traficante. Nosso filho nunca foi traficante, um menino de boa família, bem criado, trabalhador. O alto de resistência à prisão, com todo o material apreendido na ação, foi registrado na delegacia de Ricardo de Albuquerque. Mais um assassinado, como essa mulher ontem, Vigaro Geral. A família sofre com a filha de 8 anos e tantos outros jovens, mas é mais uma família. O estado do Rio de Janeiro está acabado, perdido, e milícias, uma politicagem corrupta que tem acabado o nosso estado. A vida, infelizmente, foi tirada de uma forma agressiva, de uma forma brusca, de uma forma que a sociedade parece que se acostumou com isso. Todo mundo achar normal ver ou ouvir na rádio que a polícia entra dentro das comunidades e mata. Meu filho era um menino mulato e a gente sabe que, infelizmente, os índices mostram aí claramente, preto, pobre, dentro de favela, ou é traficante, ou é bandido. E foi o que aconteceu com o meu filho. Essa é a alegação que eles dão, como são capitães do mato, e acabam fazendo o que fizeram. A gente tem que estar vendo isso aí acontecendo, mas agora aconteceu com o meu filho. A gente tem que estar vendo isso aí.